Direto aqui de Pouso Alegre para mais informações e notícias de toda a região Um policial aí em legítima defesa acabou matando um homem aí após ser ameaçado O homem mora no bairro Gaspar, morava no bairro Gaspar lá em borda da mata E de acordo com a polícia militar, duas equipes policiais foram à residência do homem Que estava ameaçando o vizinho com uma arma de fogo Ainda segundo informações da polícia, assim que os militares chegaram Foram ameaçados com o facão e o homem ainda com uma arma de fogo na cintura Estava ali discutindo, fazendo ameaças contra os policiais A PM ainda tentou dialogar para ele se entregar Mas houve resistência por parte dele Foi preciso usar técnicas de abordagem Mas o homem ainda tentou roubar a arma de um dos policiais Quando ele foi atingido por um tiro na região do peito Assim que os policiais acabou ferindo ele Conseguiram ainda socorrer ele com vida a caminho do hospital Porém a caminho do hospital ele acabou morrendo, vindo a falecer E a caminho do hospital Já o policial, um dos policiais aí, um soldado Ele acabou se ferindo com a facão usada pelo corpo Vários ferimentos também, ele também foi socorrido e passa bem E de acordo ainda, de acordo com a polícia militar Daqui do VGS Batalhão, assessoria com o Major Barros Ele disse que como agora vai ter que entrar na parte jurídica Então os policiais envolvidos estão também recebendo toda assistência E também aí passando todas as informações Para futuramente abrir um inquérito aqui na área militar Então vamos ouvir agora o Major Barros da Polícia Militar Daqui do VGS Batalhão A ocorrência foi que hora? Foi ontem, parece que foi ontem à noite Como é que foi todo o trabalho de vocês lá? A Guardação Nossa, ela esteve lá no local por volta das 21 horas Isso depois de receber denúncia Referente a ameaças proferidas por esse cidadão aos vizinhos dele lá Ele teria proferido ameaças e exibido a arma de fogo e tudo Daí veio a denúncia O pessoal foi lá pra checar E chegando lá foi recebido de forma hostil por ele Que de posse de um facão Desferiu dois golpes atingindo um dos policiais que lá estiveram Um dos golpes atingiu o policial na cabeça E o outro fez um corte muito profundo no joelho do PM Tão logo ele efetuou essas agressões Ele sacou uma arma de fogo que ele tinha na cintura Colocada nas costas da calça dele Presa na calça E começou a efetuar disparos contra os policiais que lá estavam E o ocorrência foi ontem à noite por volta das 20 horas? Por volta de 21 horas Foi por aí E o bairro é Gaspar? Exatamente, o bairro Gaspar é na zona rural de Borda da Mata Então em razão dessas agressões Os policiais nossos em defesa fizeram o uso da arma de fogo Vindo a atingir esse cidadão na altura do peito Ele foi socorrido ainda com vida Foi colocado na viatura ainda com vida Porém deu entrada no hospital lá já sem os sinais vitais E ele tem quantos anos? 60 anos de idade tinha esse senhor E segundo alguns moradores das proximidades lá Que estiveram com os policiais Falou que era uma pessoa de muito difícil acesso E que não se relacionava bem com os vizinhos dele Exatamente, um dos quatro policiais que lá estiveram foi lesionado Ele foi atendido de forma emergencial no hospital em Borda da Mata Depois foi transferido para o hospital de Pouso Alegre Para poder fazer a sutura do ferimento E nesse momento ele passa por uma avaliação junto ao médico do batalhão E deve permanecer afastado do serviço por alguns dias O comando da instituição em razão do fato ocorrido Vai adotar as medidas de polícia judiciária cabíveis Para se avaliar a questão da legalidade Da ação dos policiais nessa ocorrência Então está certo, obrigado pela entrevista E também as informações adequadas para a população sub-mineira A gente é que agradece a oportunidade E estamos à disposição Então a gente está aqui Direto de Pouso Alegre Como o senhor Major Barros disse Houve aí uma proteção entre os policiais Uma legítima defesa Então a qualquer momento aí voltamos Para mais informações e notícias policiais de toda a região Alô, alô cidade A notícia mais perto de você A notícia mais perto de você